Fala gente, bom dia Bom dia, bom dia pra vocês Olha como eu estou hoje por aqui Colocando roupa pra secar já Estendi aqui As roupas da Lu que estavam ali no alpendre As camisetas minhas também aqui Pra secar aí já Tudo isso tá aqui só descansando Olha como o dia vai ser hoje De sol, tá marcando sol o dia todo Fio que a jaca fez com a minha tela Caiu uma jaca e pôr 4 tela galera Mas enfim, dia de sol Já tirei as cadeiras aqui do alpendre Pra lavar Tá lavando aí o vaso nesse terreiro também Hoje eu tô bem melhor A lita que eu da fogueira ainda tem que tirar também Aí vai ser de tudo um pouco hoje de novo galera Aqui ó Ó o pendizão aí pra gente lavar agora Deixa eu ir nos trinque daqui a pouco Pra depois começar a fazer as outras coisas né Algo tá bem melhor um pouco Aí tem um monte de pirona agora E foi deitado novo Mas tá bem melhor já Pra ver se o dia de ontem Ainda deu o quezinho Ó gente Lavei já aqui agora Agora eu vou lavar as cadeiras Um pouco suja Que do quezinho fica subindo Fica sentado numa cadeira dessa À noite tem hora aqui Aí Vou ter que lavar Deixar no ponto né Brilha na calçada Vou chamar um pouquinho dessa água agora E lavar E lavar elas Pegar aquelas duas dali Essas duas daqui é de balanço não Mas nessas outras E ela só escolhe uma Vou mostrar ali pra vocês como é que fica Ó Aí não Aí tem que lavar né galera Lavar pra lá agora Enquanto as cadeiras secam ali Já vou aqui fazer o fogo Passei um óleozinho na chapa novo aqui Pra não enferrujar né Tocar a fogo aqui Não gosto muito de fazer com sacola não Mas deixa eu botar uma sacolinha aqui em cima Pra ele pegar mais de gelo Porque aqui ele vai Queimando aí por cima Vai cair em cima da lenha Vai pegando Eu tô com pressa E vai fumaçar agora Por causa da Do óleo que eu passei né Até se o óleo secar Tô vindo curar em cima Que vai ficar Fumaçando assim Pegando e queimando a bolsa E queimando tudo Aí vai simbora Não tive tempo de fazer a chalasquinha não hoje E aqui Vamos pintar assim ó A gente já tem os terreiros pra varrer O ventinho legal hoje Que tá Eles querem continuar assim O dia todo de sol Gente Feijão no fogo agora Vocês vão ver o que é que tem aqui Agora aqui é Coisa viu Olha tem chuchu Tem beterraba Tem cenoura Tem couve E todos os outros temperos aqui Tudo Coentro Cebolinha Tomate Tudo Tudo Aqui tá aparecendo mais uma Uma sopa Do que um feijão Viu Deixa eu dar uma mexidinha aqui Com a faca mesmo Olha Olha o couve Já temperado Agora temperei logo tudo Agora já vou voltar A pressão pra cozinhar tudo junto Esse caldinho Levanta até Quem tá Quem tá ruim Viu O caldo desse feijão Que eu fiz aqui agora E também vou fazer um arroz Uma cenoura Uns trinco Vocês vão acompanhar aí Oi gente Bom dia Tá melhor Olha aí Você imaginar De comida Tem aí De tempero Tem aí dentro Assim espero Vou botar a pressão E fazer o arroz Já curou Galera A chapa Secou Do novo Tá vendo Outra coisa Já Olha gente Aqui tem cenoura Dois dentes de alho A cenoura raladinha mesmo Gostei lá assim Na minha opinião Fica mais gostosa Tem couve Coentro e cebolinha Já temperei com tudo Aqui Muita gente Bota só depois Já tá começando a ferver Aqui galera Vou colocar no fogo Aqui E vamos refogar Isso aqui Ficar bem refogadinho Colocar o arroz Refogar também Vocês vão ver A delícia E a cor Que vai ficar Isso arroz E o feijão Tá aqui Nem botei a pressão Ainda Vou botar agora Olha Pressão pegou O fogo tá pegando Ô Lu Vem olhar o arroz Aqui Olha o arroz Que eu tô fazendo Cadê? Olha aí Eita O couve também Couve E a cenoura ralada mesmo Sem tá Aquela filetinha Sabe? Sim Bem raladinha É assim Eu acho que ela pega mais O sabor O sabor A cor fica outra coisa Aí refogar um pouquinho Olha o fogo Agora sim Aí vai Tá E vou assar As coisas na brasa Hoje Pronto Assar a carne na brasa Só nem na chapa Nem na coisa Vou botar na brasa Nem na brasa Tirar aqui Eu tiro a chapa A porta-grede Assim aqui em cima Né? Né? Pronto gente É o pente sequinho As cadeiras no lugar Rede Tudo O outro aqui também Limpinho Agora O almoço também já tá no fogo Agora Vai resse terreiro Tirar essas folhas Aproveitar que o ditado só Porque se amanhã tá chovendo Já Já tá limpinho, né? Já tirei a pressão aqui Do feijão 15 minutinhos E aqui já tá o Arroz A boca da frente Eita, meu Deus Bati o braço Na panela do criação aqui Já tá pronto Fazer macarronada não Ó galera Aproveitando Dia de sol, né? Coloquei outra vassoura aqui, ó Tô varrendo já aqui Começando a porta da cozinha Com a mão só é ruim De filmar A Lu disse que ia tentar Varrer a casa Varrer a casa Pra dar uma arrumadinha também Mas ela disse que eu arrumava Se ela não pudesse, né? Porque Eu sempre tinha essas coisas, galera Desde quando eu morava sozinho Desde meus 18, 19 anos Que eu me virei, graças a Deus Sei fazer de tudo Graças a Deus Então eu vou terminar aqui E ir lá pra frente também Ó Aqui todinho também A roupa tá secando aí E Mostro pra vocês depois Tudo prontinho Ó gente Terminei de varrer já aqui Não acredito não Porque ela tá se parando no meu lixo Seu Rapaz, ele tá se parando no meu lixo Olha, ele tava preso pra se recuperar Tá preso ainda, né? Eu soltei ele agora Porque tá de sol um pouquinho Ele já tá ficando bem melhor, tá vendo? Do que o que tava antes E aqui tá o lixo Que ele acabou de espalhar Esse salafrado Vai prender um com o outro e pega Apanhar aqui agora e pronto Sim, também limpei aqui na frente já Eu, o resto da fogueira Limpei todinho Deixando no ponto Aí botei ali naquela errada Pra ver se segura um pouquinho de terra Que vem de cima Apanhar esse lixo aqui agora Ó gente O arroz já cozinhou Olha que maravilha Que foi esse arroz Com couve, cenoura, né? Quando entra o cebolinha O cheiro tá aqui Você come ele só Só ele por mesmo Feijão pela pressão Vamos ver agora Como é que ficou Se tá cozinhado Se não Olha Só que ficou Um pouco o caldo Ele Está bom Isso aqui é pra pessoa Com medo de lamber os dedos E galera Essa mosca Eu tenho que ter um cuidado Toda hora Pra não Cair na comida Tampar aqui logo Pra não lhe virar mais brasa Pra Tirar essa tampa de cima Colocar a grelhazinha E assar A nossa carne Né? Assazinha de frango E Como é que se fala É Deixa eu ver Toscana E não sei se eu assino Uma bisteca de porco Vou ver aqui Galera Assando aqui já Três toscana Um assinho de frango Isso é coxa de bem Ou é asa? É coxinha da asa Coxinha de asa, né? É E uma bistequinha de porco ali Acabei de cortar o dedo Ó Arranquei um tadio do dedo ali agora Lavando essa churrasqueira Essa coisinha de churrasqueira aqui Galera Essa Essa grelhazinha É a pega Isso aí Amolado demais Corre coisinha E aí Ficou bom aí na frente? Ótimo Ó Deixei a moto ali Lavei os pneuzinhos de ela também Pra não sujar Varei tudo aqui Tudo com até canto Ó o galo Não tá espia? Uhum O bicho ainda com saudade das galinhas Que saíram antes Tá É isso aí Então galera Nosso vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Ainda bem Isso aí gente Tá melhor Graças a Deus Eu tô quase bom Só que de vez que quando eu mexo com água assim Aí a voz fica mais rouba Por causa do Fogão de lenha lá também Mas Graças a Deus tô novo Novo também, né? É Tá vestido da tarde de manhã, né? Pois tá, sério Então é isso aí galera Fiquem com Deus Não vamos filmar o almoçante Porque A gente vai demorar um pouquinho lá o churrasco E é isso, viu? Fiquem com Deus Forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Tchau 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 Tchau